O protocolo com a Associação Protetora dos Animais da região do Ribatejo, APAR, vulgarmente mais conhecida por APAT, é para tomar conhecimento da ata da reunião dos órgãos sociais desta associação, que neste momento na prática está sem órgãos sociais, é para tomar conhecimento, mas não sei se o vereador Euler quer dizer algo mais, mas obviamente que isto, como sabem, há um protocolo que nós temos com esta associação na própria gestão do canil e isto tem aqui alguns impactos no funcionamento do próprio canil e, portanto, até a questão formal desse protocolo, ou da rescisão desse protocolo, há de vir também reunião de câmara, mas, acima de tudo, o facto da associação, o mais importante é mesmo o dia-a-dia e o facto da associação, portanto, a partir do final deste mês, deixar de trabalhar, no fundo, em parceria connosco por não ter, enfim, no fundo, estar numa situação de, pelo menos, de suspensão da associação propriamente dita, se não vier essa extinção, significa que nós, naturalmente, temos estado aqui a fazer um trabalho de adaptação já a preparar, portanto, a não existência dessa associação no local, para que, desde logo, as centenas de cães e gatos que temos ao nosso cuidado, mantenha a qualidade dos serviços prestados.